O que é espaço pra bunda gostosa acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatum, esse bumbum que faz tumbalatá Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, nem que assiste meu canal Aqui quem fala de gameplay, estamos começando mais um videozão E hoje galera, trazendo mais um vídeo aí, vídeo de equipe Olha aí galera, uma moto aí Tive que passar cera galera Sai, atirou os arranhões, a sorte que o eliminador tá, salvou Lá na hora, e a nós Tô aqui com o mano Danone, ele tá com a minha moto aí, ó Dá um salve aí Danone Salve e salve rapaziada, é isso aí mano Deixa a minha moto aí, ó, vai tá gravando os vídeos Se inscreve lá no canal dele galera, vai tá na descrição E a nós, tá fortalecendo aí Vambora, voltar pra acelerar? Vamo que vamo mano, e o vídeo vai rolando e já vai deixando um like no vídeo de vídeo aí mano Perca tempo não Vambora Será que a Rony te vai aguentar, filho? Ah, não vai não hein Vambora Galera, não esquece de deixar o like aí no vídeo, compartilha com tudo aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a nós Que aí mano, o Danone Eu tô na moto aqui, tô vendo que a moto é confortável hein, véi É louco Tá querendo comprar uma? É mano Eita Tu viu véi? Caralho mano Deixa eu ver se não arranhou Bora encontrar aqui, bora encontrar aqui se não, tá vendo? Pode ser, pode ser Caralho Ah mano, não acredito, véi, na moral Arranhou? Deixa eu ver aqui Ih mano Acho que deu uma arranhada perto do banco, olha lá, olha perto do banco aí Caralho Deu mesmo ali ó Mas passando uma cera sai mano, a culpa não foi tua e o cara... Não, não foi mal, foi mal velho, catou a moto ainda Não cara, bate aí Depois a gente leva lá na oficina lá, o cara passa uma cerinha e já era Vambora Tá bom, vamos lá Traga aqui mano, tá vendo véi Esse cara aqui, a interior é foda véi Por isso que eu não vou filmar muito por aqui galera Tá já anoitecendo Tá anoitecendo aqui o bagulho, véi Tá vendando como é as coisas? É filho, o interior é outro Interior aqui o bagulho é outro É louco Aí tia zona Ó, vitro em choque aí ó Ó o grau, ó o grau Aí Devagarzinho ó Tá na manhã Agora eu vou botar pra acelerar aí ó Agora eu vou botar pra acelerar aí ó Vamo lá Aí eu vou botar a manhã aí É louco Caralho da manhã Caralho da manhã Já não tinha muita borracha ainda Tá muito devagar aqui galera Tô muito devagar aqui galera Tô muito devagar aqui galera Tô muito devagar aqui galera Vou botar facilitando Deitar mano Se é louco Era pra ter pegou outro trecho lá Pra vocês Era reta Tá manhã aí Só na manhã Bora Vou botar com medo véi Lá ó É o amor É isso ai mano Acontece O que está no trânsito está sujeitado O corredor Aí Dano, vamos tomar um café aqui O que é do outro lado da rua, né? É, bora Vamos atravessar aí, cuidado Vamos tomar um cafezinho ali, rapaziada Aí, o Gilson deixou É nóis Aí, mano, vou até dar uma... Então, galerinha Já comemos aqui, está ali o mandanone Olha aí Dano É louco, agora estamos cheios Agora estamos cheios Mas estou ligado que tu vai comer lá no apartamento de novo Vou ter que fazer comida para tudo, vai foda Aí, mano, vou falar uma coisa Amanhã eu já vou ir lá e já vou comprar Aí que eu vou pegar eu acho que é vermelho ou é laranja Eu não sei, velho É, tu não vai se arrepender não, mano É louco Aqui ele me mandou uma foto lá igualzinho a sua, velho Só muda a cor, igualzinho Já dá aí, mano Fico falando Chegou a notificação aqui, ó Já no celular, aqui no e-mail É... Outro pagamento já aí do YouTube, velho Só... só fortalece, mano Certo, maior felicidade, velho Chegou agora a notificação, estou maior feliz Vou até ver depois quando tu entrou lá, velho Valeu aí, rapaziada Que fortalece o meu canal Estamos juntos, velho Certo, é louco Vambora Vamos ajudar também o meu mandanone aí, ó Viu o farol, ó Já estou com o farolzinho pequeno, ó Vambora Vambora, tia, velho Célula, com uma felicidade Vambora que vamos Vambora Facilitou, tio, zão A nossa célula é Aí, galera, vamos com cuidado aqui, ó Fazer a construção aí Não sei o que aí não, eu já ouvi É, nóis Célula 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 Bora Legal o túnel O túnel aí Já sabe Tem que chamar aqui no grau Mudar o que? Ó Um bote de... No grau Ah, mulher Ah, que... Tá louco Ó o corredor O corredor é uma milhão, velho Só felicidade, velho Só felicidade, velho Aí, galera Lá no acidente, na hora que caiu a minha... A minha GoPro Defeito lá Barulho de funcionar Já comprei outro, tá? Gravei um box aí pra vocês Vou estar postando depois desse vídeo Então, tá Já se inscreve no canal se não é inscrito Pra... Pra assistir lá, velho O box aí Caralho Bate Caralho, Danone Tu viu? Sim Aham Já vem que eu partilhei soldado Que certo Dois acidentes Caralho, né Estamos com sorte não, hein Tá bom Vai casar Eita vem Caralho, vocês viram, velho? Falta a bicha. Caralho. Isso é louco, velho. Não tem mais no grau, não. Tem que ter cuidado, velho. Nossa, eu vejo o filho da pessoa vacila aqui. Nossa. Pause, mano. Aí, galera. Calde rica aí, ó. Tem bagulho de atesquia, tem bagulho de jogar dentro. Eu tô louvindo aí com o Pantanote pra gente ficar um novo nelezinho. Não sei se ele vai querer, mas... Mas... Bora. Vai, galera. Vou ver se dá praia aí pra vocês. Olha lá. É o Pier de Santa Mônica. Olha lá, mano, o bagulho ateso lá, ó. Tá vendo? Tá vendo, velho. Bonito pra caramba. Tá até foto. Aham. Bora. Não, o verde pra nós é isso aqui, ó. Tá amarelo, mas não vou passar... Facilita não, velho. É que é a entrada. Tô passando a... Foi pra outra faixa, doido. Tu viu? Falei, cara, o dia é maluco, mano. Vambora, vambora. Fechou ali, vambora. Olha lá o Danone Timon no grau, velho. Correia o Danone, já tá se acostumando. Tô, mano. O moto tá de leve, velho. Vambora, vira aqui a direita. Cerca de leve. Breve, breve. É um ano, né? Da None aí, ó. Na Rone. Bota de vir aí pra galera, que a galera gosta. Isso é pra vocês, velho. Fala tudo, tá falando? É aí, mano, vamo que vamo. Vamo que vamo. Olha lá, já falou que ia desibir aí do YouTube, tu viu no deck? É, eu tô com a desibula em casa também. Quando eu comprar, vou colocar. Já coloca também, mano. É louco. É grau, é grau. Olha pra trás e dá tchau. É grau, é grau. Passei do sinal vermelho, galera. Se me multa, eu dá onde paga, é nóis. Aí é o outro. Mano, vêm comprar uma casa aqui no centro, velho. Eu tô morando lá no interior. Tu tá ligado, né? Chegou aí na minha casa? Pô, velho. Eu tô sabendo que tem uns apartamentos aí pra alugar e tem uns pra vender também, se tu quiser. Enrola o contato lá pra tudo. Pode escrever, velho. Agora que eu comprei a moto, agora não vai dar, mano. Mas mais pra frente eu vou ver se eu vou comprar uma casa aqui no centro. Vai ficar perto de tudo, tá ligado, né, moleque? Tá ligado. Eita, velho. Caralho. Tá maluco? Tá maluco? Eita. Ai, 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 ai. Uau, uau. Tô, tô, velho. Olha lá. Deixa eu ver se arranhou essa porra, na moral. Ah, velho. Não acredito, velho. Nossa, arranhou tudo, mano. Ah, vou finalizar o vídeo aqui, galera. Depois, se inscreve no canal, dá like no vídeo e não envia nóis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa de...